Calor, galera Tá passeando, filho 7147 Olha o Rapsol Trezentinhos ali Galera, eu vou falar, hein Olha o da presa da pô Também, tu quer dirigir Quer comer, quer falar do celular Quer trocar a maquiagem Olha, acho que não vai E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.